e neste vídeo vamos ver um pouquinho sobre algumas práticas em si vamos resolver alguns exercícios né para praticar um pouquinho os operadores e as expressões bom nós temos aqui duas páginas de exercícios a parte 1 e a parte 2 vamos fazer uma leitura rápida né sobre cada um dos exercícios e depois a gente parte para a solução de um por um então primeiro fazer um programa em C que solicita um valor em metros e imprime o correspondente em decímetros centímetros e milímetros 2 fazer um programa em C que solicite ao usuário informar 6 números calcule e mostre a média dos três primeiros e a média dos três últimos e a soma das duas médias 3 faça um programa em C que solicite ao usuário informar o número inteiro e apresente na tela seu sucessor e seu antecessor 4 sabendo que o veículo tem desempenho médio de 15 km por litro de combustível faça um programa em C que solicite ao usuário informar o tempo de viagem em horas a velocidade média quilômetros por hora então calcule e mostre o consumo de combustível nessa viagem faça o programa em C para calcular a quantidade de lâmpadas de 60 watts necessárias para um determinado cômodo o programa deverá ler o tamanho em metros quadrados do cômodo e informar a quantidade de lâmpadas sabendo que são necessários 15 watts por metro quadrado para ter uma boa luminosidade faça um programa em C para calcular o salário líquido de um professor o usuário deverá informar o valor da hora-aula o número de aulas dadas e o percentual de desconto do INSS ou seja esses são todos os exercícios que nós vamos resolver neste vídeo então vamos lá do primeiro fazer um programa em C que solicita um valor em metros e imprime o correspondente decímetros centímetros e milímetros é um programa bem simples nós só vamos ter uma entrada e depois nós vamos ter uma multiplicação né para cada uma das unidades que ele solicita então vamos lá vamos solicitar aqui né vamos ter uma variável inicialmente para solicitar a quantidade em metros então vou chamar de valor vou imprimir na tela a informação né solicitando o valor desejado a pessoa informa o valor de metros e a gente guarda na variável o valor bom agora basta a gente dar as saídas de acordo com as unidades desejadas né decímetro centímetros e milímetros sendo que um metro ele tem 10 decímetros né só para a gente ter uma ideia da conversão 100 centímetros e mil milímetros então o que a gente vai fazer a gente vai multiplicar por 10 por 100 e por mil vamos lá a gente vai multiplicar por 20 e em decímetro centímetro 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 vou eu vou pular uma linha né no final e aí eu vou mostrar valor vezes 10 ele vai mostrar a quantidade que que o valor informado, em metros, tem em decímetros, em centímetros, percentual de, contra barra n, para pular uma linha também, valor vezes 100 e em milímetros. Coloquei o percentual D aqui, mas é o percentual F, porque pode ter fração aqui, nesse caso não preciso de pular a linha, porque é a última informação, vai ser valor vezes mil, e aí eu tenho todas as informações desejadas, aqui ficou faltando o F, e aqui ficou faltando o, ficou escrito errado aqui, então vamos lá, eu quero saber 12 metros, 12 metros, tem cento e vinte decímetros, mil e duzentos centímetros, e doze mil milímetros, então, é exatamente isso que eu queria, a única questão aqui, que eu posso não precisar de uma precisão desse tamanho, o estante zero depois da vírgula, se eu quiser tratar, é só colocar aqui, o percentual, ponto um, vai ficar com uma casa só depois da vírgula, eu acho que é o suficiente, para esse exemplo, né, então vamos lá, de novo, né, doze metros, agora sim, cento e vinte decímetros, mil e duzentos centímetros, e doze mil milímetros, então, este é a solução do exercício número um. Segundo exercício, faça um programa em C, que solicite ao usuário informar seis números, calcule e mostre, então, eu quero saber a média dos três primeiros informados, a média dos três últimos informados e a soma das médias, então, eu vou ter três variáveis, posso fazer com três variáveis, não preciso de seis, na verdade, eu posso armazenar tudo em três variáveis e duas médias apenas, então, eu consigo resolver com cinco variáveis, então, vamos lá, float, pode ser int, aqui não está pedindo, né, não está especificando, mas como a gente vai trabalhar com média, é interessante a gente trabalhar com a possibilidade de fração, né, então, float, v1, v2, v3, eu usaria para fazer os três primeiros, depois eu posso usar essas mesmas variáveis para fazer os três últimos valores, média 1, média 2, vamos ver se é possível resolver apenas com essas informações, então, eu vou, por questões práticas, eu vou solicitar já os três primeiros valores aqui e depois eu solicito os três posteriores, né, então, informe os três primeiros valores, aí a pessoa vai informar os três primeiros valores, eu vou guardar em v1, v2 e v3, né, percentual f, percentual f, percentual f, percentual f, eu vou colocar tudo na mesma informação aqui, v1 e comercial v2 e comercial v3, aí eu guardei os três primeiros valores, né, depois eu vou fazer aqui a média 1, ela recebe v1, mais v2, mais v2, mais v3, tudo isso, é uma média simples, né, tudo isso dividido por, dividido por três, simples assim, depois eu repito o processo, só que com os outros valores, né, vou pegar o mesmo, né, nas mesmas variáveis, só que eu vou usar aqui para calcular a média 2, né, e jogar a média na segunda variável, né, bom, eu mostro aqui agora como resultado, a média dos três primeiros, dos três primeiros valores, percentual f, né, vai ser a média 1, depois a média 2, e depois a soma das médias, né, soma das médias, aí vai ser média 1 mais média 2, então esta é a solução do segundo exercício, vamos ver aqui, vamos ver aqui, os três primeiros valores, 2, 3, 4, os três últimos, 1, 2, 3, então olha lá, a média dos três primeiros valores é 3, a média dos três últimos valores é 2, a soma das médias é 5, então esta certinho, alguns detalhes só, que ele ficou embolado, né, tudo numa linha só, porque nós não pulamos linha aqui, e ficou com aquela questão da formatação também, vamos colocar aqui com duas casas decimais, aqui também com duas casas decimais, e aqui também com duas casas decimais, agora sim, 2, 3, 4, 1, 2, 3, olha lá, média dos três primeiros 3, média dos três últimos valores 2, soma das médias 5, então, resolvemos, né, o segundo exercício. Terceiro exercício, faça um programa em C, que solicite ao usuário informar o número inteiro, e apresente na tela, seu sucessor e seu antecessor. Bom, então para este exercício, vamos declarar uma variável inteira, vamos solicitar, né, que o usuário informe, né, ele vai informar o valor que nós vamos colocar dentro dessa variável. Bom, eu já tenho então o valor, agora basta eu dar o resultado. Então, o valor que eu informei é percentual de, pulo uma linha, antecessor é percentual de, pulo uma linha, sucessor é percentual de, termino, né, não preciso pular linha aqui, que é a última informação. Primeira informação é o valor, segunda informação é o valor menos um, antecessor, o sucessor, e terceira informação é o valor mais um, o sucessor, ponto e vírgula, e eu finalizo aqui o exercício, né, então 5. O valor é 5, o antecessor é 4, o sucessor é 6. Então, uma atividade bem simples. Vamos então para o quarto exercício. Sabendo que um veículo tem um desempenho médio de 15 km por litro de combustível, faça um programa em C que solicite ao usuário informar o tempo de viagem em horas, a velocidade média, né, em quilômetros por hora, e então calcule e mostre o consumo de combustível dessa viagem. Então, nós precisamos de saber, nesse caso aqui, quantos quilômetros ele percorreu, para depois a gente dividir pelo consumo médio dele, que nós sabemos que é 15. Para a gente saber quantos quilômetros ele andou, né, nessa viagem, nós temos o tempo da viagem em horas e a velocidade média em quilômetros por hora. Então, por exemplo, se ele andou a 60 km por hora de velocidade média, e durante uma hora de viagem, nós temos que ele andou a 60 km. Aí basta dividir 60 km por 15, que é o consumo médio dele, e então a gente consegue saber qual é o consumo de combustível total dessa viagem. Tá? Então, quais informações nós precisamos? Tempo da viagem em horas e velocidade média em quilômetros por hora. Então, vamos lá. Flote, tempo, viagem, né, e velocidade média. E agora a gente pede para o usuário informar essas informações, né, passar essas informações. Printf, informe o tempo total da viagem. Ele vai informar em horas, né, e aqui a gente pega essa informação e joga dentro da variável tempo viagem. printf, printf, informe a velocidade média. Aí a pessoa informa em quilômetros por hora, né, e a gente joga para dentro da variável velocidade média, né, o que a gente pode até dar informação para ele aqui, né, em horas, só para ele saber, não que isso vai alterar, né, se a pessoa informar errada, não vai adiantar nada, porque é só para a gente, isso aqui é só que vai sair na tela, só para facilitar a vida de quem vai informar, de quem vai passar a informação. Kkm barra hora. Bom, tendo isso, né, basta eu multiplicar, já vou passar aqui, já vou colocar tudo na resposta, né, consumo total, sabendo que esse veículo faz 15 km por litro, eu já consigo calcular tudo aqui, né, então, primeiro, eu vou ter o tempo total da viagem e a velocidade média, então, tempo da viagem vezes velocidade média. Então, se eu andei 60 km por hora durante duas horas, eu vou ter aqui um valor de 120 km. 120 km, se meu carro gasta 15 litros por quilômetro, basta eu dividir o valor que eu tenho aqui, né, que é o quilometragem total por 15, e aí eu vou ter a quantidade em litros de gasolina, né, litros de combustível utilizado, tá, então aqui, consumo total em litros. Aqui ele vai dar um monte de zero também, depois da vírgula, basta a gente colocar, sei lá, se a gente quer trabalhar, né, com duas casas decimais, basta colocar um ponto 2 aqui. Então, olha só, botou ponto e vírgula, tempo total da viagem, duas horas, velocidade, velocidade média, 70 km por hora. Então, nesse carro, o consumo total em litros de combustível é 9, vai ser, né, 9.33, visto que esse carro tem um consumo médio de 15 km por litro. assim, a gente finaliza, então, o quarto exercício. Exercício 5. Faça um programa em C para calcular a quantidade de lâmpadas, considerando, né, que nós só temos lâmpadas de 60 watts, necessárias para um determinado cômodo. O programa deverá ler o tamanho em metros quadrados do cômodo e informar a quantidade de lâmpadas, sabendo que são necessários 15 watts por metro quadrado para ter uma boa luminosidade. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos informar lá um número que vai ser o tamanho do cômodo em metros quadrados. por exemplo, nós temos 10 metros quadrados no cômodo. Aí, nós vamos, nós sabemos, né, que é necessário 15 watts por metro quadrado. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de metros quadrados por 15 e nós vamos ter aí, nesse caso, só para arredondar, né, que o cômodo tem 10 metros, nós vamos ter 150 watts necessários. Como a nossa lâmpada tem 60 watts, nós vamos dividir esse 150 por 60. Aí nós vamos ter dois pontos alguma coisa, lâmpadas, para ter uma boa luminosidade nesse conto. A questão toda aqui é que as casas decimais a gente não tem, por exemplo, 2.1, vamos supor que deu 2.5. Nós não temos como ter meia lâmpada. Nós não temos também uma lâmpada de 30 watts. Então, se passou da parte inteira, se deu 2.1, 2.2, qualquer valor, nós vamos ter que adicionar uma lâmpada a mais. Então, nós vamos ter que arredondar o valor sempre para cima, porque se ficar para baixo, nós não vamos atingir a luminosidade necessária e não temos como fracionar uma lâmpada e também não temos a possibilidade de ter lâmpadas com menos watts. Então, a questão toda é pegar o valor gerado e arredondar para cima. Bom, nós vamos precisar, que eu uso o valor informe a quantidade de metros quadrados que tem o cômodo. Então, vamos lá. Float, pode ser um tamanho fracionado também, metros quadrados. Vamos colocar essa informação desse jeito. Printf, informe o tamanho do cômodo em metros quadrados. A pessoa informa e a gente captura aqui em e comercial M2. Então, nós já temos o tamanho do cômodo. Agora, nós sabemos que nós precisamos de 15 watts por metro quadrado. Então, vamos começar. Nós já vamos fazer a expressão na nossa própria informação de saída. Vamos lá. Printf. Já vou colocar aqui, são necessárias percentualf lâmpadas. E terminar a informação. E aqui, a gente já vamos colocar o cálculo diretamente. Então, metros quadrados vezes 15, que são 15 watts necessários por metro quadrado. Então, eu vou fazer essa multiplicação simples aqui e eu divido por 60. O que eu estava dizendo é isso aqui, porque as minhas lâmpadas são 60 watts. Quando eu executar, muito possivelmente, eu vou ter uma fração. Então, vamos supor que o quarto tenha, quando tenha 6. Então, olha lá. 6 metros quadrados, eu vou ter, eu vou precisar de 1.5 lâmpadas. Então, eu não tenho a possibilidade de ter meia lâmpada. E uma lâmpada vai ser pouco. E eu não tenho lâmpada com potência menor. Então, o que eu vou precisar fazer? Nesse caso, vamos utilizar aqui uma função chamada sale. Ela vai nos dar o arredondamento para cima. Simplesmente, eu pego a informação que eu quero, passo entre os parênteses nessa função sale e ela vai dar o arredondamento para cima. Então, executando agora, vamos ver. Se eu tenho 6 metros quadrados, eu vou ter 1.5 lâmpadas, ele vai arredondar para cima, então eu tenho que colocar pelo menos duas lâmpadas nesse conto. Como eu não tenho a possibilidade, embora eu esteja trabalhando com divisão, o que pode resultar em fração, mesmo depois jogado para a função sale, retirado essa fração e arredondando para cima, eu estou trabalhando com float, e com float eu vou ter essa precisão de casas decimais. Mas, nesse caso, eu não preciso de mostrar essa informação. Então, basta colocar ponto zero aqui para que ele me dê a quantidade de lâmpadas como se fosse uma informação inteira. sabemos que o cálculo está sendo feito em float, mas aqui ele me mostra como se fosse uma informação inteira. Então, esta é a solução do exercício número cinco. Sexto exercício, faça um programa em C para calcular o salário líquido de um professor, o usuário vai informar o valor da hora da aula e o número de aulas dadas e o percentual de desconto do INSS. Daí, é só a gente fazer o cálculo multiplicando o valor da hora pelo número de aulas e subtraindo do percentual do INSS. Nós vamos precisar como a gente está tratando de valores, float. Então, valor hora, quantidade horas, alíquota INSS. simples assim. Vamos pedir a informação, né? Informe o valor da hora aula. Aí, o utilizador informa a gente coloca na variável o valor hora. Depois, a gente solicita de novo. informe a quantidade de horas. E aí, a gente coloca na variável QTD horas. a gente pede aqui de novo a alíquota de INSS INSS e a gente joga em alíquota INSS. Aqui não precisa ser maiúscula essa variável, tá? A gente tem que mudar aqui também. Bom, então, tendo isso, vamos multiplicar o valor da hora pela quantidade de horas. A gente é F. Vamos colocar aqui salário líquido. Vamos fazer por partes, tá? Aqui eu já vou, depois eu vou mudar a expressão. Primeiro vamos ter o valor bruto, depois a gente subtraio em INSS. Então, o percentual F, vão ser duas casas assim mais, estamos falando de dinheiro. E aqui a gente vai fazer valor hora vezes QTD horas. Então, se eu tenho isso daqui, eu já sei que eu tenho o cálculo do salário bruto aqui. Então, vamos lá, só para a gente arredondar, vamos supor que é R$20,00 a hora e ele deu 10 aulas. Então, ele vai ter, está pedindo INSS, não está com a lenda, mas, então, o salário de R$200,00. Falta só a gente subtrair a alíquota de INSS, né? Então, ele vai informar, por exemplo, 10% de INSS, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de tirar esse percentual daqui, tem várias formas de fazer esse cálculo, tá? Vamos por uma aqui, que vai ser multiplicar por 100 menos a alíquota que ele informou, né? Que ele vai informar, ali que é INSS, dividido por 100. Então, ele informou, vamos supor que ele informou 30, aí vai dar 0.3, aqui não é 100, né? Aqui é 1. 0.3, daí ele vai multiplicar por, vai subtrair, né? 1 menos 0.3 vai dar 0.7, aí ele multiplica o valor por 0.7, obtendo assim 70% do valor total lá, né? Então, é uma forma simples, outra forma seria multiplicar tudo e dividir por 100, ou seja, aqui tem diversas formas da gente resolver isso aqui, vamos ver se assim ficou adequado, né? Para facilitar e arredondar os valores, vamos colocar aqui, né? Vamos simular com valores redondos. Então, o valor da hora a aula, 10 reais. Quantidade de horas, 10 horas, então nós sabemos que deu 100 e o bruto. O INSS, vamos supor que seja 15%, então, o valor do salário líquido é 85, porque eu tenho 100 reais, 15% é 15, então 100 menos 15 é 85 reais e assim nós temos a solução do último exercício.